Queridos amigos que acompanham o canal, pessoal, mais uma vez, não é um clickbait o título do nosso vídeo, é realmente uma grande pena que a maioria da população não faz ideia do que está ocorrendo no mercado financeiro. Vamos então direto para essa questão. Vejam que os bancos mais cotados para quebrar, o próprio Credit Suisse, que na verdade já quebrou, subiram hoje o First Republic, que já era para ter sido resgatado, assim como foi o Credit Suisse, subiu nada mais nada menos que 33%, quem acompanha o nosso canal há mais tempo também sabe, é o tipo de movimentação que ocorre nesses períodos de grande instabilidade, vejam aí que esses 33% que subiu não chegam nem perto do que a empresa já valeu há poucos dias atrás, não precisamos chamar grandes períodos. A mesma coisa com o Credit Suisse, claramente já foi um resgate, as ações já caíram, um monte de ativos deles, títulos já quebraram também, tiveram o seu valor reduzido a zero e mesmo assim eles sobem. Então por que, né gente, que é tão importante as pessoas terem essa consciência do que está ocorrendo? Exatamente por isso, pessoal, vejam que insanidade. Olha gente, as coisas que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, é mais um vídeo histórico, pessoal, histórico, que na posterioridade aí, daqui a uns anos, sem dúvida, eu lançarei dentro de algum outro curso, porque o que está ocorrendo é simplesmente inacreditável daqui a um tempo. Ninguém vai lembrar, ninguém vai acreditar que foi tão casadinho com o que ocorreu, tá certo, lá em 2008. Então, aí estamos, o Bernanke vê nenhuma recessão, mas grandes desafios. Ele falou isso em fevereiro de 2008. Gente, guardem esta data, fevereiro de 2008. As coisas que eu vou mostrar aqui nesse vídeo são simplesmente, olha, difíceis mesmo de serem, né, acreditadas. De fevereiro, 27 de fevereiro, quase, né, um pezinho já, em março, março, guardem aí, março. E ao mesmo tempo, né, agora, seis horas atrás aí, a Ielen falando que o sistema bancário é sólido, mas os acordos podem ser necessários. Gente, olha só, até a fala é igual, né, até a fala é igual. Se bem que naquela época, né, o Bernanke seria hoje o Powell e a Ielen seria o Paul Polson, né, que a gente já falou aqui. É o Hank, né, chamado por Hank, aí no mercado financeiro. Mas, enfim, o próprio Powell também está praticamente todo dia dizendo que o sistema não tem problema. Quando esses caras, né, gente, precisam falar que não tem problema, é porque já foi, né. Já foi o problema, então já passou. Então é praticamente a mesma fala, não tem problema, apenas desafios. Ao mesmo tempo, no mesmo mês, gente, praticamente no mesmo mês. Estava começando março quando falaram isso e aqui a coisa já destrambelhou de vez, tá certo? E aí, pessoal, olha, além da inteligência artificial de imagens, né, que eu já sou assinante, eu comecei também a assinar o ChatGPT4, porque ele é inacreditável, né, ele está fazendo agora listas, tabelas, né, você, ao invés de ficar três horas procurando na internet, você escreve o que você quer e te responde, inclusive, já tabelado, né. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai usar bastante o ChatGPT. Muito bom, aí perguntei, então, quando foi a quebra do Bernstein? Então, gente, tudo começou com o Bernstein, tá bom? Bernstein. A quebra do Bernstein foi em março de 2008. Era um banco de investimento americano com sede em Nova York. Como muitas outras instituições financeiras, foi afetado pela crise financeira que começou em 2007, né. Olha aí, começou em 2007, mas, de novo, né, pessoal, crise mesmo, a gente está desde 2020, porque o governo nunca parou de aportar muito dinheiro no mercado, começaram a fazer um tighten, aumentaram os juros e quebrou mais uma vez a economia. Então, é praticamente a mesma coisa aí. Só que como a gente acumulou muito tempo, pessoal, de geração de dinheiro, é óbvio, né, que a crise vai ser muito maior e a gente vai mostrar aqui nesse vídeo por quê. Então, em março, foi lá, anunciou que estava enfrentando problemas financeiros significativos devido à sua exposição a títulos hipotecários de alto risco, desaceleração no mercado imobiliário dos Estados Unidos, como resultado, Federal Reserve dos Estados Unidos. Gente, olhem isso, hein, como realmente é impressionante, né. Interveio ajudou a orquestrar a venda do Bernstein ao banco de investimento JP Morgan Chase por um preço substancialmente inferior ao seu valor de mercado anterior. Pessoal, o que que lembra isso aqui, hein? O que que lembra isso aqui? Lembra o Silicon Valley? Não. Lembra o Signature? Não. Gente, isso daqui é o próprio Credit Suisse, tá. Mas os valores são muito maiores. Calma, vamos chegar lá nos valores, em termos de valor, gente. Olha, eu já estudei muito crise de 2008, viu, muito. Mas eu realmente não lembrava, né, o tamanho aí do negócio é realmente incrível. Então tá aí, gente, em março foi o primeiro banco e ele não foi resgatado, como foi o SVB e o Signature. Ele foi, aliás, ele não sofreu uma intervenção de fechamento, né, ele foi resgatado assim como foi o Credit Suisse. Mas em março, em março, muito bom. Qual era o valor dele, né? Eu também, pela minha memória, gente, o Bernstein, ele era um pouquinho mais barato, tá. Mas não, ele realmente era muito caro. Então ele tinha 395 bilhões de dólares em ativos. No entanto, é importante notar que grande parte foi composta por ativos líquidos. Aí ele dá aquele somebody love, né, e o mais importante, ó, o preço pago foi de 2 dólares por ação, o que avaliou o banco em cerca de 236 milhões de dólares. Olha só, meu Deus do céu. De bilhões, né, foi aí alguns milhõezinhos. E o mais interessante, né, gente, quem gosta do filme lá, A Grande Aposta, esse é exatamente aquele momento que o Steve Carell, né, o Mark Bowne lá, ele levanta e vai falar lá com o cara. E aí um grande investidor lá fala que tá comprando o Bear e ele fala que não, vai quebrar. E aí começa a cair muito durante essa conferência e o pessoal vai embora, né. E o Greenspan, o Greenspan ele ia falar em seguida e o pessoal nem esperou ele falar, né, o outro tesoureiro, né, anterior aí ao Bernanke, na verdade o outro chairman do Fed, né, o Greenspan, ele ia falar e aí ninguém ficou pra ouvir ele falando que é só lorota, né, nessas horas eles acordam. Então é impressionante, gente, olha o que aconteceu com o Bear and Stance, vamos ficar então. Março de 2008, 395 bilhões, tá certo? Muito bom. Então, olha só, gente, olha só, vejam o Bone Market, mais uma vez, né, o Bone Market é o mercado mais importante do mundo, pessoal. Os títulos americanos só tem, né, concorrência com o ouro, com o ouro, né, então estamos exatamente nos níveis de 2008. Gente, estamos no nível de março, o que aconteceu em março? O Bear e os outros, né, o crash, o grande mega crash de 2008, gente, foi quando? Setembro, né, setembro, né, setembro não foi março, foi setembro, já estamos então no nível de setembro, tá? Então isso também é muito importante. Então quando foi, ó, setembro de 2008, março começou, quando uma série de eventos culminaram em uma crise financeira global. O colapso do mercado imobiliário impulsionado por empréstimos hipotecários de alto risco e securitização excessiva. Gente, então, três fatores, né, colapso imobiliário, empréstimos hipotecários de alto risco, securitização, essas três coisas. Levou a uma crise de mercado, papapá, papapá. 15 de setembro de 2008, o Banco de Investimento Lehman Brothers, então, entrou com um pedido de falência. Levou a uma intensificação da crise financeira. Olha só, esse é um evento frequentemente visto como um marco crucial na crise financeira. Olha só que interessante, gente. Esse é o momento mais importante da crise de 2008? Não! Não! Não é, gente. Não é, não é. Né, banquinho quebrado já tinha. Qual é o momento mais importante? Calma que nós chegaremos lá. Não percam aí mais uma vez, né? Nosso vídeo especial também de final de semana sobre corridas bancárias, gente. É mais um vídeo, né, que daqui a um tempo fará parte de algum curso, porque a quantidade de informação que tem nesse vídeo é maior até que um primeiro ano de faculdade, né, gente, de economia que só aprende bobagem aí. Meu Deus do céu. Os caras aí, Marco Antônio Vila, Reinaldo Azevedo, citando autores famosos de universidade, gente. Então, nem a universidade tá valendo mais nada. Não percam, então. Esse vídeo realmente tá muito legal. E não se esqueça de entrar lá no nosso grupinho do Telegram. Muitas pessoas, né, aderindo. Também se inscrever, curtir, compartilhar. Se gostar muito do nosso material, considere virar aí membro, né, em qualquer área, apenas para nos ajudar, tá certo? Twitter, Instagram, também o dia inteiro postando material de primeira. Maravilha a nossa live, hein, gente? Era pra ser hoje aí um, como é que chama lá, o banquinho? First Republic não quebrou. Então, assim que ele quebrar, a gente entra aí. Será que só virá em setembro, pessoal? Vamos ver, né? Então, mais uma vez, gente. Olha que maravilhoso, né? O chat lá. Eu pedi uma lista completa, né, pra não ser aí equivocado, pra não estar equivocado na minha análise. E ele gerou inteirinho, pessoal, inteirinho, inteirinho. Entre no Telegram, vou disponibilizar essa lista depois do vídeo, tá? Então, todas essas informações vão estar lá, pessoal. Olha um material aí pra se fazer um TCC, né? Muito legal mesmo, tá? Então, olhem lá. E eu só vou falar aqui uma questão, que eu acho que foi exatamente aqui, né, que aconteceu o maior problema. Então, foi a Fannie Me e a Fred Mac, pessoal, porque naquele momento, né, eles não sabiam exatamente o quanto tinha. Por isso que o Lehman Brothers, que ficou aí na memória de todo mundo, mas o Fannie Me e o Fred Mac, eles estavam muito pior. Eles tinham 5 trilhões de dólares, tanto que eles não foram resgatados pelo governo diretamente. Mesmo esquema, cada bancão lá, o dos Big Four, comprou uma dessas empresas, tá certo? E está, né, como se fosse uma fusão, mas eu ainda vejo algumas matérias sobre eles, eu não sei exatamente qual é o status deles, né, se eles hoje são considerados fundidos ou se eles ainda continuam solo, tá certo? Mas vejam esta cifra aqui, que é o importante, pessoal. 5 trilhões, eu acho que nesse momento aqui o sistema quebrou, né? E desde o que a gente vê de lá, é um sistema zumbi absurdo que vive às custas de geração de dinheiro. Muito bom. Aí, gente, com base nisso, né, que eles informaram, então, eu fiz esses dois gráficos que são muito interessantes, muito legais. Olhem o tamanho da distância que estamos falando, pessoal. Então, em março, só em março, gente, só em março, tivemos aí dois bancos de 400, né, aproximadamente 400 bilhões, e o Credit Suisse, que é de 770. Já passamos, pessoal, um trilhão de dólares. Enquanto isso, lá em 2008, gente, foi só o Bear. Só o Bear. Por quê, pessoal? Porque eles achavam, né, que foi algo pontual. Vocês estão vendo alguma semelhança? Algo pontual. Não sabiam que era o mercado inteiro de subprime e tal, podre, né? Então, foi apenas o Bear no valor de 395. Gente, só o SVB e o Signature já são esse valor. Não, mas tem a inflação. Então, tá bom, vamos pensar na inflação, com certeza, né? Pode colocar até a inflação do Brasil aí no meio, que não chega a essa cifra absurda de 1 trilhão 200. Vamos dar uma arredondada aqui, né? Então, só até agora, em 2023, gente, 1 trilhão e 200 bilhões de dólares, tá? Foram resgatados. Aqui, em 2008, foi apenas o Bear, tá? E aí teve um outro banquinho índico de 32 bilhões. Então, esses dois meses juntos deram 427. E naquele tal, pessoal, olha só como eu acho, né? Aí é a minha humilde opinião, gente. Não é uma recomendação de forma alguma. Eu acho muito diferente, pessoal, porque hoje não é apenas o subprime, né? Aliás, nem começaram ainda a puxar a capivara dos ativos realmente lixo. Muito bom. Mas o que realmente impressiona, gente, é essa questão aqui. Em setembro e outubro, pessoal, é o que eu sempre falo aqui no canal, né? Setembro e outubro, cara. O sistema quebrou. Ponto final. Foi um Great Reset, né? Isso foi um Great Reset, gente. Muitas empresas compradas, os bancos tiveram que praticamente dividir os espólios, né? De tanta coisa lixada. E de lá pra cá, acabou o pouco do capitalismo que se tinha. Você só vive se você tiver algum acordo com o governo, se o governo ajudar o seu negócio. Se for por inovação, lucros, acabou, gente. Não existe mais isso, né? Vejam o tamanho. Então, além do Fennemi e o Fred Mac, que a gente falou, tem o RBS, tem o Lloyds também aqui em outubro. Pessoal, só os maiores bancos, hein? Vejam aí na lista que eu vou passar no Telegram, que tem mais bancos, né? Tem muitos outros bancos menores também que quebraram. Então, só com esses aqui que eu coloquei, gente, já passou... Olha, eu vou colocar abaixo aqui 15 trilhões, gente. 15 trilhões, né? É óbvio. O que que acontece? O FED foi lá e imprimiu 15 trilhões? Não, na época ele imprimiu 4, né? 4 trilhões. Por quê? Porque você pega uma parte desses lixos aí, você realmente assume aquele prejuízo. Não, isso aí eu perdi mesmo, vai embora. Só que tem um montão de outras coisas ali que a pessoa acaba revando. Vamos fazer aí um prazo maior, né? Aí começa a entrar outros lixos. É, gente, é assim que funciona o mercado financeiro, né? Não tem jeito, mas realmente é impressionante. Gente, se o primeiro impacto, né? Aqui em 2023 foi de 1 trilhão e 200 bilhões, e o primeiro impacto lá em 2008 foi de 400 bilhões, imaginem, né? Só fazer uma regrinha de 3 aí, óbvio, 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 né, gente? Que não é esse o cálculo, né? Se não era só fazer isso aí, tava todo mundo rico que adivinhasse isso aí. Mas assim, só pra gente ter um cheiro, né? Um chute de alguma coisa que não dá pra saber. Mas dentro dessa, né, desse exercício ridículo, imagina, pessoal, a gente chegar em quase 50 trilhões, isso só no ocidente, né? Lá no oriente a gente sabe que as informações não são muito claras, né? Aquela coisa toda. Então, imaginem uma coisa dessa, né? Mas como é importante, gente, retomarmos aí o passado, olha quanta coisa ensina, eu realmente não me lembrava dessas coisas, dessas cifras absurdas, né? Então é incrível, gente, realmente incrível que eu fiquei assim embasbacado. Imaginem então, né, pessoal, num cenário desse, o mais importante é exatamente conhecer o que os grandes investidores de rede, de proteção, fazem. Então temos aí o nosso cursinho de opções, 4x, boleto, Pix, temos também a nossa área de opções mensal, onde discutimos códigos, cálculos, estratégias. Não é recomendação de compra e venda, não é pra ficar rico, tá certo? Eu, infelizmente, né, não tenho um aplicativo de inteligência artificial pra todo mundo ficar rico. E, aliás, você, né, se ver alguma coisa assim na internet é uma brincadeira, mas fuja, né? Fuja, a única coisa que dá dinheiro é ter muito trabalho e conhecimento, pessoal, o resto é golpe. Então tomem muito cuidado e, mais uma vez, não percam ali a inteligência artificial auxiliando até nisso, o símbolo do egoísmo, um vídeo impressionante que fizemos lá no portal 137. Não deixem de visualizá-lo e se inscrever lá também no outro canal. Que todos tenham uma excelente noite, um grande abraço!